Com um grande investimento em novelas e programas voltados para a temática religiosa, a TV Record atende a gostos e interesses de milhares de brasileiros. Entretanto, uma nova polêmica está crescendo na internet após a emissora estar sendo processada por intolerância religiosa. Neste vídeo, você confere todos os detalhes sobre o que aconteceu. Camilo Pellegrini, autor da novela Gênesis, seria um dos escritores que estaria processando a Record após a acusação de intolerância religiosa por ter sido demitida em 2021 após ter feito uma publicação sobre um curso de religiões de matriz africana. Pellegrini conta que, após a publicação, recebeu uma ligação da filha de Edir Macedo, proprietário da emissora e líder da Igreja Universal Reino de Deus, informando que ele não seria mais responsável por escrever a novela Reis, a qual já estava escalada. A roteirista Paula Richard, autora de Dez Mandamentos, também estaria processando a empresa pelo mesmo motivo, além de acusar a Record de desrespeitar as leis trabalhistas por ter sido contratada como uma pessoa jurídica, apesar de ter a mesma rotina de colegas em regime de CLT. Em nota enviada pela Folha, a Record afirmou que é contra qualquer forma de intolerância, inclusive a religiosa, e que tomará providências judiciais contra as acusações. E você, o que acha do caso? Deixe sua opinião aqui nos comentários.